Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre o livro Coração Satânico, do autor William Riotsberg, da editora Darkside Books. Primeiro eu quero mostrar a edição para vocês, que é uma edição muito linda, capa dura. Aqui é a lombada do livro, ele tem uma fitinha vermelha, contracapa, folha de guarda e por dentro sempre algumas ilustrações caprichadas da editora Darkside Books. O livro foi publicado no ano de 1978 e o filme foi lançado em 1986. E uma questão interessante é que eu li o livro, depois eu fui procurar o filme e aí eu lembrei que eu já tinha assistido aquele filme lá em 86, 87, eu não me recordo. Eu era criança, devia ter uns 6, 7 anos nessa época, eu lembro que eu assisti com meu tio. Claro, eu não lembro absolutamente nada da história, nada, tanto que eu li o livro e não me toquei do filme. Eu fiquei chocada, claro, com a questão visual, né, do filme Coração Satânico. O livro, ele vai contar a história de um detetive particular chamado Harry Angel, que esconde suas ferramentas de trabalho dentro de um fundo falso na maleta. E a história, ela se passa em Nova York no ano de 1959. O Harry Angel, ele é contratado por um senhor, de um nome muito esquisito, eu acho que se pronuncia Seafree. O Harry Angel, ele é contratado por um senhor chamado Seafree, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que ele está procurando um cantor, né, um antigo cantor de swing. Esse cantor, ele foi convocado para a guerra e diz a lenda que ele levou um tiro na cabeça e que estava vegetando em um hospital. E esse senhor, ele fica desconfiado porque ele liga para esse hospital e eles não informam absolutamente nada, diz que ele não pode receber visitas e etc. E ele acha tudo isso muito estranho, para esse senhor, esse cantor não está no hospital, existe alguma coisa estranha, por isso que ele está contratando o Harry Angel para investigar esse caso. Acontece que esse cara era muito esquisito, né, o Harry Angel percebeu que ele era muito esquisito, porém ele ia pagar muito bem por essa investigação, então ele não pensou duas vezes e foi investigar. Enfim, durante as primeiras páginas dessa investigação, ele descobre que um homem com uma mulher retiraram o Johnny do hospital e ele não sabe para onde levaram, muito menos quem é esse casal. Então, ali começa realmente a investigação. Acontece que, durante a investigação, ele investiga o médico que cuidou do Johnny, ele investiga as namoradas antigas, integrantes da bandas, pessoas que conheciam de vista, enfim, ele faz toda uma investigação, fica aquela dúvida, será que o Johnny está vivo ou não? Será que ele já morreu? Porque para o Harry, ele está vivo, nunca teve nenhum problema de demência ou que estava vegetando, coisa desse tipo. Só que acontece que depois das investigações, essas pessoas que ele investigou, elas morrem, elas morrem, depois essas pessoas são encontradas assassinadas dentro de suas casas. E aí que o Harry, ele percebe que ele entrou, assim, numa investigação complicada, porque ele acaba sendo suspeito pela polícia, né? Porque ele, cada investigação, ele deixava um cartão dele. Quando acontecia o assassinado, a polícia sempre encontrava o cartão do Harry Angel. Então, a polícia começou a ir atrás do Harry para saber o que estava acontecendo. E ele, claro, disse que ele foi contratado, que ele era um detetive, que ele foi contratado por uma pessoa, que ele não mencionou o nome. E durante esse processo de investigação, o Harry Angel descobre que todas essas pessoas que ele estava investigando, inclusive o próprio Johnny, o cantor, ele fazia parte de uma religião voodoo. Então, essas pessoas que estavam sendo assassinadas, elas eram encontradas, assim, mortas dentro de um ritual, com o coração para fora. Tinha todo um apetrecho ritualístico envolvido. Então, o Harry, ele fica naquela situação. O Johnny está vivo ou morto? Será que o Johnny tem alguma coisa a ver com essas mortes que estão acontecendo? Porque, né? Quem está matando essas pessoas? Enfim, ele foi investigar uma mulher que foi amante desse cantor, né? Alguns anos atrás. E ele foi numa loja, uma loja que vende artigos, assim, de voodoo, né? Artigos místicos, esotéricos, enfim. Porém, essa mulher, ela já faleceu. Quem estava ali na loja cuidando de tudo era a sua filha, chamada Epifânia. E o Harry acaba se envolvendo com essa garota. Ela tem apenas 17 anos e ele acaba se envolvendo com ela. E ela é uma sacerdotisa iniciada dentro da religião voodoo. Então, um fica ajudando o outro nessa investigação. Nesse caso, eu não posso dar muitos detalhes para não entregar, assim, uma parte interessante da história. Mas o Harry acaba se envolvendo com essa garota. O que eu achei muito interessante nesse livro é que ele é um livro de investigação sobrenatural, ok? Você tem a questão do sobrenatural aqui, só que essa questão do sobrenatural é mais lá para o finalzinho. Claro que toda a questão, durante o processo da investigação, é apresentado todo esse cenário de voodoo, dessa religião. Tem também missa negra, rituais satânicos. Tudo isso você encontra do começo ao final do livro, ok? E, gente, é um livro que, assim, foi uma das minhas melhores leituras desse ano de 2017. Porque eu fiquei impressionada com o final desse livro. É uma coisa, assim, que você, tipo, não imagina. De verdade, você não imagina. É um livro, assim, incrível. É um clássico. É espetacular. É aquele tipo de livro que eu quero reler, porque é muito bom. A escrita do Ina, ela é muito... Ela é muito rápida. É uma escrita simples, rápida e objetiva. Os capítulos são curtos e você simplesmente não consegue parar de ler a história. Eu li esse livro aqui em dois dias e pretendo reler porque eu gostei demais, demais. Eu achei de uma criatividade imensa para escrever o final dessa história. Um outro detalhe que eu achei interessante é que existe uma grande diferença entre religião voodoo e rituais satânicos e missa negra, ok? Fica a dica aqui para vocês, tá? Vocês vão entender depois que vocês terminarem a leitura do livro. Em relação ao filme que eu assisti, né, novamente, eu tinha assistido, como eu disse para vocês, lá em 86, 87, 88, eu era muito criança. Eu só lembro de não ter gostado, de não ter gostado, assim, de ter ficado com medo, porque eu era criança. As cenas de magia, né, que eram colocadas ali no filme, tinha muita nudez, anos 80, né, enfim. Então, tudo isso eu fiquei meio chocada. Hoje, assistindo, claro, ele é aquele filme bem trash, né, gente? Bem anos 80, meio cult. Mas, assim, o livro, ele tem muito, muito mais detalhes. Que no caso da missa negra, tem muita coisa que tem no livro que não tem no filme. Tipo, o bebezinho, sabe? Até mesmo a questão do local. O livro, ele se passa em Nova York. Então, no filme, isso também é um pouco diferente. Então, fica a dica de um livro maravilhoso. Uma das minhas melhores leituras que eu fiz nesse ano de 2017. Se você tem algum interesse em adquirir Coração Satânico, eu vou deixar aqui no box de descrição o link da Amazon. E você comprando por esse link, você também ajuda o canal. E é isso. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!